Música Vamos soltar o grito do peito Deixar o coração no jeito Que aí vem mais uma emoção Música 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 Vamos soltar o grito do peito Deixar o coração no jeito Que aí vem mais uma emoção Música Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar novamente pro mundo Como se faz um campeão Música Pois só a gente tem as cinco estrelas Na alma verde e amarela Música E só a gente sabe emocionar Cantando o hino a capela Música Mostra com a força o Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra com a força o Brasil Que faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Música Mostra com a força o Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Música Todos os corações no mesmo lugar Música 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 Isso muda o jogo Música 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 Música